Música Estamos aqui com o presidente do Cid Lojas Porto Alegre, também da Nona FBV, empresário Arsione Piva. Os cumprimentos pela qualidade das figuras que desfilaram por aqui na inauguração da FBV, em sua Nona Edição. Governador de Estado, Prefeito Municipal, autoridades, senadores, secretários, vereadores. Isso mostra o prestígio do Cid Lojas Porto Alegre e o tamanho da Nona Edição da FBV. Eu quero, em nome do programa de atividade, já cumprimentá-lo. Muito obrigado, José Silvas. Prazer te receber aqui na Nona Edição da Feira Brasileira do Varejo. Realmente, a presença dessas figuras ilustres do nosso Estado coroa um trabalho que o Cid Lojas vem fazendo já há nove anos com a Feira Brasileira do Varejo. E esse ano não foi diferente. Apesar da crise pandêmica que a gente passou nos últimos dois anos, a gente conseguiu fazer um evento que retratasse o nosso objetivo, que era de trazer inovação, trazer serviços ao varejo de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul de uma maneira mais qualificada. E, com certeza, a presença dessas figuras ilustres nominadas por ti aqui, coroa este momento especial do Cid Lojas Porto Alegre. É muito orgulho pra essa diretoria que tá tocando hoje a Feira Brasileira do Varejo, ter uma quantidade tão grande de pessoas visitando já no primeiro dia. E tenho certeza que as próximas edições da Feira Brasileira do Varejo não vão ser nem perto dessas, vão ser muito melhores. Maravilha. Bom, é sempre um sucesso as edições, né? Desde o seu início lá na primeira, depois com o intervalo da pandemia, evidentemente. Pelas inscrições, palestrantes, por expositores, já dá pra dizer que a nona edição supera as demais, evidentemente. Apesar de todo esse tempo de estarmos sem a edição, agora retomando, o pessoal veio com força. Com certeza, essa era a nossa expectativa antes do início da Feira. E ela tá se concretizando exatamente dessa maneira, superando todos os índices e os números da última edição de 2019. O Sindilogio tá realmente muito feliz e muito orgulhoso de trazer esse movimento, essa retomada pra Porto Alegre e pro Rio Grande do Sul. Perfeito. O que o governador Ranolfo Vieira Júnior destacou e o próprio prefeito Sebastião Mello, em termos de tecnologia, dos avanços, né? De todas as novidades tecnológicas, o Sindilogio Porto Alegre, com a nona edição da FPV, realmente estabelece um marco absoluto nesse tempo de tantas novidades e tantos avanços. Com certeza. Esse é o objetivo do Sindilogio. O Sindilogio já tem muito tempo, vem trabalhando com inovação, tanto que em 2021 a gente criou lá o Conecta Hub, que é um hub de inovação pra tentar trazer, tentar não, pra fazer com que as pequenas empresas possam usar a tecnologia de maneira mais acessível. E esse é o trabalho que o Sindilogio tá fazendo há muito tempo e esta feira aqui coroa esse trabalho de longo tempo. Perfeito. Eu quero cumprimentar mais uma vez o empresário Arsione Piva, né? Pela sua ascensão recentemente como presidente do Sindilogio Porto Alegre, já no início de sua gestão com o evento desta envergadura. O desafio é grande, né, José Silva? Mas vamos lá. Uma equipe, uma diretoria coesa, como tem o Sindilogio, uma equipe lá muito competente também dentro do Sindilogio, se torna muito mais fácil pra um presidente tocar esses projetos. E estamos aí com muitas novidades pro próximo período aí, de muita transição dentro do varejo, o varejo se transformando muito e o Sindilogio tá acompanhando isso de pertinho e tentando trazer as melhores soluções para os varejistas. Aliás, buscando lá em Nova Iorque também as maiores tendências mundiais. É, o que a gente tem feito há alguns anos, este ano de 2022, a gente esteve lá em Nova Iorque, uma equipe do Sindilogio, buscando encontrar soluções e projetos, né, que possam agregar aqui pro varejo do Brasil de forma mais econômica, vamos dizer assim, de mais facilidade, especialmente para o pequeno varejista. E com certeza que a Feira Brasileira do Varejo tá conseguindo mostrar isso, ter muitas soluções que agreguem valor, especialmente para o pequeno varejista. Cumprimento, Arsione Piva, sucesso cada vez maior. Obrigado, José Silva, obrigado pela parceria e pela presença aqui. Muito bom, abraço.